Olá, olá! Sejam todos muito bem-vindos a mais um novo vídeo aqui no seu quadro TecNews, no melhor e maior canal de empreendedorismo e inovação da internet brasileira, Walkstars. Meu nome é Mário Aguilar, aquele seu amigo nerdzinho, e hoje uma edição extraordinária do seu Jornal Web 3.0. Aguardem por aí! Muito bem, galera! Não se esqueça, em hipótese alguma, de se inscrever no canal, dá o seu joinha, aquele like que nos favorece e coloca aquele comentário bem bacana pra gente trocar ideias ao fim deste vídeo. Hoje nós vamos falar de três coisas muito interessantes, novamente aquelas Big Techs, a Meta, a Amazon e vamos dar um pitaquinho no Itaú, nosso grande banco de varejo brasileiro. Muito bem, quem tá antenadíssimo aí com a Meta tá vendo que eles estão arrebentando com o Metaverso, com o seu MetaQuest 2, a gente já falou muito disso. E pra quem assiste frequentemente o nosso canal, já viu um vídeo da Super Karen falando do Ray-Ban Stories. Esse Ray-Ban Stories é o famoso, a parceria entre a Meta e a empresa Ray-Ban para fazer os super óculos que se conectam ao Instagram, ao WhatsApp. Nossa, tem tanta mensagem aqui, acabei de voltar da Bahia, o que tem de notificação de WhatsApp. E aqui você pode tirar foto, assistir vídeos, ouvir podcasts. Tem caixinha de som na haste. O meu não, porque o meu é vagabundo. O meu eu comprei lá na Bahia, tava muito sol, tinha levado óculos de sol, comprei essa porcaria aí. Mas não compre falsificado, hein? É sempre o original, por favor. O Ray-Ban Stories é maravilhoso. Ele hoje, os preços, a turma tá perguntando preços. O pessoal quer saber quanto custa? Eles estão custando entre 299 dólares e 379 dólares. Isso muda as cores e o modelo. Temos três modelos, o redondinho, aquele modelinho quadradinho do aviador mais conhecido e o novo Meteor, que saiu com seis novas cores, é um pouquinho mais caro. Como a nossa moedinha tupiniquim tá bem desvalorizada, vai ter que mexer no bolsinho e gastar alguma coisa entre 1.700 reais no modelo mais barato e 2.200 reais pra esse novo modelo Meteor. Além de tirar fotos, você ali pode armazenar alguma coisa como uns 30 vídeos ou até 500 fotos. Ela tem duas câmeras de 5 megapixels frontais e você vai lá curtir, ouvir seu podcast e ficar doidão criando, curtindo Ray-Ban Stories. Mais uma sacada maluca do tio Zuckerbergzinho. E agora vamos falar da outra nossa Big Tech, que a gente é muito fã, aquela turma muito legal da Amazon. Sempre inovando, sempre com coisa nova e vai parecer uma matéria velha, mas não é. Presta atenção, vou falar novamente sobre o projeto Dash Card. O que é o Dash Card? A gente já ouve falar nisso há mais de dois anos, antes da pandemia mesmo. A Amazon, nas suas lojas principais, inclusive escolheu uma loja modelo em Seattle, no estado de Washington, na Amazon Go, para ter aquele carrinho inteligente. Onde todo mundo que já tem a conta Amazon, e obviamente seu cartão de crédito já previamente instalado, autorizado e com bons limites, você vai lá na lojinha, põe os produtos no carrinho, o carrinho já é inteligente, sabe quem é você, já debita da sua conta, e você sai de lá direto sem falar com nenhum atendente, sem pegar, vai direto para o seu carro, está tudo maravilha. Esse era a versão 1.0 do Dash Card, e está chegando agora a versão 2.0. E qual é o pulo do gato? O pulo do gato, para quem se lembra muito bem, Jeff Bezos, numa sacada muito alzada, em junho de 2017, 5 anos atrás, abriu caixinha da empresa, tirou lá de dentro 13,7 bilhões de dólares, alguma coisa como o nosso câmbiozinho hoje, como 77 bilhões de reais, e comprou a rede de supermercado norte-americana Whole Foods. Para quem não conhece o que era a Whole Foods, o que é esta rede de supermercado, comparativamente, para quem é de São Paulo também, é muito parecida com aquele esquema das lojas do natural da terra. Um supermercado super focado na parte natural, bem-estar, saúde, frutas e leguminosos, todos frescos, chegando todos os dias, e essa era a cara total do Whole Foods. Muito bem, exatamente agora, em julho de 2022, então, dois novos supermercados da rede Whole Foods recebem o Dash Cart 2.0. Um na cidade de Westford, estado de Massachusetts, costa leste norte-americana, a apenas uma horinha de carro de Boston, e o outro em Los Angeles, Califórnia. E lá estarão os turbinados carrinhos de supermercado super inteligentes da Amazon nesse momento. Tudo que você tira da prateleira, passa para o carrinho, automaticamente ele já está sabendo que está indo para a sua conta da Amazon. Se você não gostou do produto, tirou de volta, voltou para a prateleira, ele subtrai novamente da sua conta. E ele agora ainda vem com as balanças, porque, como toda fruta e legumes, você vai comprar e pagar apenas pelo peso que você leva. Exatamente. Então você vai ter lá a balancinha de aferição, pesou seus produtos naturais, sai todo pimpão e feliz do supermercado, porque o carrinho está fantasticamente, muito bem elaborado. Mais um ponto positivo para a Amazon nesse segmento. E agora uma menção muito honrosa para nosso banco, um dos bancos prediletos. Está na hora de patrocinar nós, Itaú. Está na hora, o Workstars está de olho. Itaú lança Itaú Digital Assets. Uau! O nome é bonito. E o que ele faz? É algo... Olha, presta atenção que é algo muito bacana. Se os caras forem bem nessa pegada, vão dar uma revolucionada forte. Eles estão querendo fazer custódia de criptoativos. Vou traduzir para vocês aí, não fique assustado. E é quando a gente fala hoje a palavra cripto, todo mundo cai da cadeira do outro lado porque fica pensando nas criptomoedas, não é verdade? E todo mundo está passando por aquele inverno tenebroso que as criptomoedas... Coisa está feia. A gente já falou muito disso lá atrás. Mas criptoativos não quer dizer somente as moedas. Pelo contrário, eles estão de olho justamente nos itens que podem ser transformados em NFTs e realmente custodiados na rede do blockchain com a chancela do cartório digital mundial. Resumo da ópera. Eles não estão olhando isso exatamente nesse momento. Mas é óbvio que lá na frente, essa é uma das grandes sacadas. Você vai querer vender seu apartamento, sua casa e está louco para fugir daqueles impostos horrorosos que você tem que pagar ITBI, taxa de cartório, taxa de registro imobiliário, aquela máfia que os portugueses nos trouxeram há 500 anos e a gente é obrigado a pagar até hoje? Para quê? Por que eu não faço simplesmente transformo a minha escritura num NFT para o meu comprador, coloco em custódia de um criptoativo, de um grande banco brasileiro e dispenso a ida ao cartório. Pronto. Tudo muito resolvido dentro da lei, tudo muito bonitinho. A sacada do Itaú foi genial. Itaú Digital Assets, criado do zero, uma plataforma desenvolvida por eles, hoje em dia, principalmente de olho nas debêntures. Obviamente, de novo, o que são? Focado para médias e grandes empresas que, com o problema da taxa Selic desse ano, aumentam dos juros do Copom sem continuamente, estão precisando emitir novas debêntures para reforço de fluxo de capital de caixa. E aí o Itaú fez essa grande sacada de custódia dos criptos ativos e a coisa vai rolar muito bem. Muito parabéns aí para toda a turma do Itaú. Essa semana, só notícia boa. Vejo vocês na semana que vem. Valeu! Aplausos Aplausos